Sem isso. É agora. Porque o mundo é velho. Sem! Sem! Eu sou o Pokémon Jesus? Então pronto! Manicudo de lacraia! Eu sei que você me odeia. Cala a boca suas escrotas. Fica na tua ai. Tu não sabe o que é ser tosco. Abota atenção, macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! É agora. É o Pikachu! Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa! Tchau! 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 Tchau!